Estamos começando mais um programa Conversa com o Meu Povo pela nossa TV Nazaré, desenvolvendo a reflexão sobre o tema do perdão. O perdão nós poderíamos considerar como uma virtude do ponto de vista da teologia, este perdão que o Senhor nos convida a poder fazer, realizar e viver no que diz respeito à minha condição de cristão, de filho de Deus, o perdão que favorece a tranquilidade, a paz, a serenidade da minha própria vida. Mas, ao me deparar com o tema do perdão, eu também tenho consciência que ele não se dá da noite para o dia. E, portanto, em determinadas situações de nossa vida, ele se torna algo muito empenhativo. Para alguns, até mesmo, se torna aparentemente algo quase que impossível. E, a partir daí, todas as vezes em que nós vivemos essa experiência de poder perdoar alguém ou de receber o perdão, quando nos deparamos como cristãos, com textos que dizem respeito ao perdão, à necessidade do perdão, amar os nossos inimigos, rezar pelos nossos inimigos, aí, nós, em vez de termos aquela serenidade, aquela consolação ao escutar um texto da Sagrada Escritura, nós passamos a ter uma espécie de peso, peso na nossa consciência, e até, quem sabe, podemos viver de uma forma má, porque, me deparando com um texto desse, eu fico pensando, mas como, então, se eu não sou capaz de perdoar, se eu não sou capaz de poder viver o perdão? E, esses programas que nós estamos fazendo e refletindo com vocês, a partir desse tema, justamente, é para dizer que nós vivemos, e é normal que vivamos todas essas formas e pensamentos e reflexões sobre o perdão, e, na conclusão disso, ver o quanto que esse tema do perdão não é algo impossível, inatingível, mas é algo que pode ser dado a cada um de nós, e é possível, portanto, viver esse perdão, a partir do momento que, antes de tudo, nós vamos entendendo o que significa em si o perdão. Nós vimos no programa passado o que significa o perdão, o conceito de perdão. É claro que é um conceito que envolve uma amplitude de significado, ele é um conceito muito amplo, portanto, que requer, realmente, muitos pontos de vista. Aqui, nós estamos falando do perdão do ponto de vista espiritual, do ponto de vista teológico, não tanto do ponto de vista psicológico, mas, a partir do momento que nós entendemos o perdão do ponto de vista espiritual, teológico, a partir da nossa fé, nos ajuda também, no aspecto psicológico, a entender melhor como se dá esse perdão que está diretamente ligado à nossa relação com os outros. Falávamos, então, que o conceito de perdão significa esse processo, ou seja, um desenvolvimento que modifica a normalidade da minha vida. Ou seja, essas palavras são muito importantes e poderia considerar até como palavras-chave, ou seja, processo e desenvolvimento. E falava, justamente, no programa passado, que, ao nos depararmos com esse conceito de perdão como processo e desenvolvimento, nos dá a entender que ele não se dá da noite para o dia, em muitas situações, pode até ser que ele se dê da noite para o dia, dependendo sempre do que foi a situação, a ofensa, na qual eu recebi ou eu cometi, para que a outra pessoa, ou eu mesmo, possa perdoar de uma forma rápida. Até existem coisas que se perdoam até mesmo em questão de horas. Mas aqui, o que nós estamos refletindo justamente é aquelas situações de perdão que exigem, de fato, de toda a nossa vida. Eu imagino tantas situações. Aqui, você que está agora me vendo e escutando, você deve, quem sabe, passar, ou já passou por uma situação e está agora entendendo como se dá esse processo do perdão. E, portanto, significa dizer que, ao entendermos o perdão, portanto, dependendo da profundidade dele, vai envolver toda a minha vida, vai modificar o modo normal como eu vivo o meu cotidiano. E por que ele modifica o modo normal do meu cotidiano? Porque ele vai passar justamente a exigir aquilo que eu era acostumado a viver de uma forma cotidiana. Ele vai exigir esforço, vai exigir entendimento, vai exigir um autocontrole em determinados momentos dos meus sentimentos, porque, quem sabe, isso pode provocar em mim uma determinada, por exemplo, sede de vingança, de responder com a mesma moeda, ou então de desistir até mesmo da pessoa ou da situação a tal ponto de poder viver toda a sua vida com esse peso de que poderia ser uma situação diferente, poderia ser uma situação melhor, mas é impossível que isso possa acontecer. A causa, justamente, daquilo que eu vivo, daquilo que eu experimento, daquilo que eu sou capaz de poder fazer, então vai exigir, com certeza, mais da minha vida e de todos os aspectos do que eu sou acostumado realmente a poder viver. É um processo que se desenvolve, portanto, e ultrapassa, modifica a normalidade da minha vida e, justamente, acontece dentro de uma realidade de relação humana. Então, conceito de perdão, processo, desenvolvimento. E, a partir daí, nós vimos na Sagrada Escritura o que significa o perdão. O perdão, ele é um dom que é dado diretamente por Deus, vem do coração de Deus, não depende do homem e da mulher em si, mas o perdão, ele é algo que é dado por Deus e, a partir do momento que ele é dado por Deus, então, nós somos convidados, por este dom que Deus nos dá, a reconstituir a minha dignidade perdida com a ofensa que eu cometi ou com a ofensa que eu recebi. Ou seja, nós não somos os mesmos quando nós ofendemos ou fomos ofendidos. quando nós vivemos uma situação que exigiu e ultrapassou a normalidade da minha vida e, a partir daí, como eu vou conquistar novamente essa dignidade, essa normalidade que eu vivi na minha própria vida. E, então, isso vai se dar justamente nesse conceito, nesse sentido de que o perdão, antes de tudo, vai me ser dado como um dom diretamente por Deus. E, a partir daí, então, eu me coloco diante de Deus para que eu possa, então, conhecendo-me e vendo os meus limites, então, eu possa entender que, reconhecendo a mim mesmo e os meus limites, o Senhor me dá esta graça de que eu sou capaz de poder perdoar, porque Ele me deu, Ele mesmo, essa capacidade. Nós, então, estamos falando que, a partir do momento em que nós perdoamos a nós mesmos, nós temos a capacidade, portanto, de perdoar os outros. E esse é o próximo desenvolvimento, o próximo tema que nós iremos refletir, que é justamente o modo pelo qual, então, eu perdoo os outros, colocando-se justamente no pano dos outros, né? Assim, nessa expressão que nós usamos muito, colocar-se no lugar do outro, colocar-se nos panos do outro, ou seja, a partir do momento em que eu penso no outro, a partir daquilo que eu já vivi, em tudo que nós refletimos nessa primeira parte, do perdoar a mim mesmo, agora eu vou entender como é que se dá essa experiência do perdão em relação aos outros, ou seja, colocar-se, de fato, na vida do outro. E assim, nós vamos vendo que, dessa forma, o perdão dado aos outros se dá a partir do momento em que eu sou perdoado, que eu vivo o perdão na minha própria vida. Viver o perdão na minha própria vida, lembrando, significa olhar-se com os olhos de Deus. Olhando-se com os olhos de Deus, eu me aceito naquilo que eu sou, e mais ainda lembrando, que Deus me vê naquilo que eu sou, não naquilo que eu faço. Não naquilo que eu faço. Por quê? Eu posso fazer coisas boas, mas também posso fazer coisas más. E aí se poderia pensar, mas, então quer dizer que o Senhor me ama até mesmo nas coisas más que eu faço? E aí, então, a resposta justamente é esta, que Ele não vai me amar pelas coisas más que eu faço, mas Ele vai me amar pelo que eu sou. Ou seja, justamente, Ele vai me amar pela bondade da qual eu fui criado, e da qual eu posso fazer em relação aos outros, e fazendo de tudo na sua providência, para que eu possa reconquistar de novo essa bondade na minha vida. E assim, portanto, nós iremos dar continuidade a essa reflexão no programa Conversa com o Meu Povo, onde nós estamos refletindo sobre esse tema do perdão. Voltaremos logo mais. Voltamos com o programa Conversa com o Meu Povo, falando sobre o tema do perdão, vivendo esse caminho, então, esse itinerário espiritual sobre o perdão, onde nós estamos analisando o perdão naquilo que ele é, como conceito de perdão. Nós vimos o perdão na Sagrada Escritura, depois da Sagrada Escritura, ao considerar que o perdão me é dado por Deus como um dom e não depende de mim mesmo, quando eu sinto que esse perdão me foi dado como um dom, eu passo a olhar para mim mesmo, antes de poder olhar para os outros. Ou seja, a experiência do perdão que passa, sobretudo, pelo perdão de mim mesmo, aceitando quem eu sou. Essa criatura, esse filho de Deus, imagem e semelhança dele, mas também composto de tantas coisas que podem também ofuscar essa imagem e semelhança. E mesmo ofuscada, essa imagem e semelhança de Deus na minha vida, eu vou entender que ele vai sempre, na sua misericórdia, tentar me buscar e tentar me dar novamente a minha condição de dignidade, de filho de Deus, para que eu possa sempre ter a capacidade, depois de passar para os outros. E agora nós iremos falar, então, sobre o que significa olhar para o outro, perdoar o outro. Eu te perdoo. Nós vimos no primeiro momento essa expressão, eu me perdoo. Eu me perdoo. Olhar para mim mesmo, olhar como eu sou, com tudo aquilo que eu tenho, viver esse perdão de mim mesmo, e agora a expressão, eu te perdoo. Eu te perdoo. Significa colocar-se agora no outro. Pensem bem sobre isso, olha só. Colocar-se no outro. Nós temos muitas vezes a tendência, nas nossas relações humanas, sempre de termos a nós mesmos como referência. Nós temos a tendência de poder olhar a realidade a partir da nossa maneira, nós temos a tendência de poder olhar o mundo com os nossos olhos, até mesmo nós temos a tendência de poder olhar a Deus com os nossos olhos. E se eu tenho olhos de bondade, de mansidão, de tranquilidade, o mundo para mim vai ser sempre manso, tranquilo e sereno. Mas eu sei que o mundo não é composto somente de tranquilidade, serenidade e mansidão, mas ele também é composto dos seus contrários. Esses contrários que são resultados também das ações e comportamentos de pessoas que vivem ao contrário daquilo que Deus pede. E daí, se eu olho e me coloco diante da contrariedade do mundo, como eu vou me comportar diante dessa contrariedade? É claro que eu vou me comportar, num primeiro momento, com perplexidade, porque eu não estou acostumado a olhar daquela forma. E agora, para poder entender o que significa o perdão no outro, eu preciso me colocar diante do outro, esquecer um pouco de mim mesmo e pensar. Por exemplo, quando alguém que nós conhecemos bem, e de repente sabemos que um dia ele me dá um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, com um sorriso, mas no outro dia ele não me dá um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, por conhecer aquela pessoa, eu sei que naquele dia em que ela não me deu um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, é pelo fato de que alguma coisa aconteceu com ela naquele dia, mas não é que ela seja daquela forma. A mesma coisa acontece nas nossas relações humanas. Agora, vocês imaginem, por exemplo, se aquela mesma pessoa, que naquele dia não deu um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite, é conhecido naquele dia por uma pessoa diferente, aquela pessoa vai olhar este a partir de como ele estava naquele dia. É claro que ele não conheceu aquela pessoa no dia anterior em que ele estava bem. Ele vai conhecer a pessoa a partir daquele dia e a partir daí vocês imaginem só. Que aquela pessoa estranha que conheceu aquele que não deu um bom dia, boa tarde, boa noite direito, vai passar a vê-la daquela forma e não de como ele é. A mesma coisa, portanto, acontece na nossa vida. podemos conhecer determinadas realidades muitas vezes, mas apenas centralizarmos naquele ponto isolado e específico e ali nós ficamos. E não temos a capacidade de poder abrir o horizonte para poder pensar no conjunto do que de fato ele é composto. e dessa forma, então, trazendo para a realidade do eu te perdoo, antes de tudo, é ter a capacidade de ver e colocar-se de fato no lugar do outro. E é claro que isso é muito complexo, porque, como eu dizia e venho sempre dizendo desde o primeiro programa, que o perdão é um processo. não se dá da noite para o dia, ele se desenvolve, mas ele nos exige viver tudo isso para que um dia o perdão que é dado possa de fato ser verdadeiro. E para que ele seja verdadeiro, é necessário que eu olhe para mim mesmo, como nós já refletimos, e olhar para o outro. E como eu olho para o outro? Colocando-me no lugar do outro. E a partir daí, então, entender o outro, entender que o perdão que se dá aos outros é para todos e sobre tudo aquilo que o outro é. O perdão que se dá aos outros é para todos em relação a tudo aquilo que a pessoa é. Em palavras mais simples, toda e qualquer pessoa eu devo perdoar. Independente de tudo ou de qualquer coisa que ela tenha feito. Isso aqui é muito complexo. Por isso que eu pensei de poder refletir com vocês sobre esse tema. Porque muitas vezes é fácil nós falarmos do tema do perdão, como conceito, amor de Deus, e assim por diante. mas eu também sei o quanto que ao ser vivido de uma forma concreta ele exige realmente de cada um de nós. Exigir de cada um de nós então significa antes de tudo podermos ter a capacidade de olhar para o outro e qualquer pessoa a partir daquilo que ela fez, daquilo que ela é. O perdão se dá nesse processo também. não podemos colocar distinções no que diz respeito ao perdão ao outro. Por exemplo, aquele ali é mais fácil que eu possa perdoar, esse aqui é impossível que eu possa perdoá-lo e assim por diante. É um discurso complexo, um discurso que é entendido como eu dizia sempre desde o início do nosso programa a partir realmente do ponto de vista da nossa fé. vocês imaginem, por exemplo, que se Deus colocasse distinção de pessoas e de situações e do modo como elas vivem, como nós seríamos divididos aos olhos de Deus? Em que lugar eu seria colocado diante de Deus? Seria colocado dentro de um grupo do seu agrado ou seria colocado no grupo que não é do seu agrado? Deus, ele não faz distinções no processo que ele me dá do perdão na minha vida. Deus não coloca barreiras na sua misericórdia. Somos nós que colocamos barreiras na misericórdia que ele oferece para cada um de nós. Isso é uma coisa muito interessante de poder entender. Somos nós que colocamos barreiras. Vocês podem me perguntar, por exemplo, Padre, então, no Evangelho de Mateus quando nós lemos Jesus que fala que quando ele vier ele se separará em dois grupos e colocará um à sua esquerda e um à sua direita e aos da direita ele dirá vinde, bendito de meu Pai, porque vem receber a posse do meu reino, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Depois dirá aos da esquerda afastáveis de mim malditos, porque de vocês não é o reino de Deus. Eu tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Aí você poderia pensar, mas Padre, você está acabando de dizer agora que Deus não faz distinção. E como nós encontramos essa distinção? Pensem que essa distinção que Deus fez nesse momento da parábola se dá pelas ações que as pessoas fizeram e não por aquilo que elas são. Ou seja, todas elas, tanto um como o outro, teve oportunidade de dar de comer a quem teve fome. Mas alguém escolheu de dar de comer e o outro alguém escolheu de não dar o que comer. Então, isso significa dizer justamente que a distinção que Deus faz nesse momento é em base ao que nós fazemos. E isso confirma, portanto, que as barreiras que são colocadas na nossa vida na verdade somos nós que colocamos. Não é Deus que coloca barreiras. Pelo contrário, a misericórdia, o perdão que Deus nos dá é indistinto, ou seja, é a todos. A salvação vem a todos. Uma bonita homilia de São Leomagno no Natal, Natal que nós acabamos de celebrar no seu tempo e ele fala o nosso salvador nasceu hoje. Alegremos-nos. Não pode haver tristeza quando nasce a vida. Exulte o justo porque se aproxima da vitória. Rejubile o pecador porque é chamado ao perdão. Reanime-se o pagão porque é chamado à vida. Hoje desceu do céu para nós a verdadeira paz. Hoje por todo o mundo os céus destilaram mel. ou seja, essas palavras de São Leomagno então diz que Deus veio em seu filho Jesus no Natal para todos e essa alegria é para todos não é para um grupo somente mas é para todos então ao olhar o perdão de Deus na vida de cada um de nós e sobretudo pensar que quando nós nos voltamos agora para o outro então o perdão é para todos e indistintamente naquilo que eles fazem e então isso significa dizer que sendo indistinto a todos nós iremos viver de uma forma exigente na nossa vida com reflexão com paciência e sobretudo com oração. Padre não é fácil nesse momento eu sei que não é fácil com certeza para você com certeza que está me escutando agora está me vendo mas lembre-se lembre-se de que tudo que está se falando agora é resultado de um processo que pode se dar e durar a vida toda o perdão portanto é um processo é um desenvolvimento e o perdão já se dá a partir do momento que eu penso na possibilidade de poder perdoar o outro esse é o primeiro passo importante é muito mais grave eu anular de fato a possibilidade do perdão aí sim ele é mais grave agora quando eu tenho dificuldade de perdoar mas pelo menos penso como eu irei começar a pensar nessa possibilidade aí sim Deus vai lhe dar a graça como eu disse no conceito de perdão na Sagrada Escritura Deus dá o dom do perdão para que nós possamos viver em nós mesmos e no outro o Senhor esteja convosco ele está no meio de nós abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém